Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre uma novidade da Avon e eu espero muito que vocês gostem Maravilhosas! A novidade da Avon que a gente vai falar é as novas cores do esmalte da coleção Under the Sea Antes de mais nada, eu já queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e se você goste por de conteúdo Então nós temos aí quatro cores que eu vou mostrar pra vocês agora Temos o Água Marinha, que ele é um tom de verde aí bem clarinho, tá gente? Bem bonitinho Temos o Bronze da Sereia, tá? Que ele é essa cor de laranja mais vibrante, tá? É uma cor até bem cheguei Temos o Cavalo Marinho, que é esse tom de rosa bem bonitinho Amei muito essa cor desse rosa E dessa cor que eu estou usando que é o fundo do Marque Esse azul lindíssimo, gente Eu amei muito esse azul É muito lindo Bom gente, então temos aí essas quatro cores A dona Avon tinha feito umas outras cores que tinham efeito cintilante E esses aqui todos são esmaltes cremosos, tá gente? Então tem uma pegada aí mais colorida Bem bonitinha Aqui na minha unha eu apliquei duas camadas cada Mas eu vou mostrar pra vocês aí a diferença de uma camada para duas de cada uma das cores Bom gente, o fundo do Mar e o Cavalo Marinho não fez tanta diferença de uma camada para duas, tá? Então eu achei a cobertura deles um pouco melhor do que a da Água Marinha e o Bronze da Serenha, tá? Principalmente o Água Marinha Que eu achei a cobertura dele mais fraquinha Em relação aqui a todas as quatro cores, tá gente? Mas batendo o olho aqui, né? Nós temos um azul, um rosa, um verde e um laranja Eu gostei dessa pegada colorida Dessa coleção Eu amei essas cores, tá? Você deixa aqui nos comentários a cor que você mais gostou Que eu quero muito saber, tá gente? Bom, no geral, esse esmalte, gente É o esmalte da Colo Trends, da Dona Vom Que eu já falei com vocês aqui várias, várias vezes, tá? Ele não muda em relação aos outros produtos, né? Os outros esmaltes da linha Colo Trends, tá bom? Então, gente, ele é um esmalte aí, né? Que tem cobertura uniforme Ele seca até que rápido, tá? Não é um esmalte que demora a secar Porque eu também não tenho paciência, não embolra tudo Então ele seca até que rápido E tem até que uma durabilidade razoável aí na unha, tá, gente? Eu gosto muito dos esmaltes da linha Colo Trends E também tem a Fórmula 5 Free Bom, gente, eu amei muito essas cores, tá? Mas os meus favoritos aqui foi o azul e o rosinha Eu amei muito O laranja e o verde, as cores são lindíssimas Mas eu achei que a cobertura, assim, deixou um pouquinho a desejar, tá? Se não, as cores em si, elas são bastante bonitas Eu gostei muito, muito mesmo, tá, gente? Bom, esse esmalte aqui Ele vem com 7ml E no dia que eu tô gravando este vídeo Cada um tá custando R$7,49 Mas isso é uma promoção Que o segundo sai por R$3,69, tá, gente? Mas eu gostei muito, muito dessas novas cores, tá? Conta pra mim que também as cores você mais gostou Que eu quero muito saber E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado sobre novos vídeos Ter novas gestões de tema Escreva aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Inscreve no canal Pra você não perder nem o vídeo novo que sair E é isso Muito obrigada Beijo Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho